4 Erros Comuns de Construção Civil que você deve evitar Seja você um construtor experiente ou um entusiasta do DIY, do it yourself, faça você mesmo. A construção civil é um campo vasto e desafiador. No entanto, mesmo os profissionais mais qualificados podem cair em armadilhas e cometer erros que podem prejudicar seriamente um projeto. Neste vídeo, vamos destacar os erros mais comuns na construção civil que você deve evitar a todo custo. Vamos mergulhar. Erro 1 – Falta de Planejamento Adequado Um dos maiores erros que podem ocorrer em qualquer projeto de construção é a falta de planejamento adequado. Desde o início do projeto até sua conclusão, é crucial ter um plano detalhado que aborde todas as etapas do processo. Isso inclui a definição clara de metas, orçamento realista, cronograma viável e seleção cuidadosa de materiais e mão de obra. Erro 2 – Escolha de Materiais de Baixa Qualidade Optar por materiais de construção de baixa qualidade pode economizar dinheiro inicialmente, mas pode resultar em problemas graves no futuro. Materiais baratos muitas vezes não oferecem durabilidade ou resistência adequadas. O que pode levar a reparos caros e até mesmo a falhas estruturais. Sempre invista em materiais de qualidade comprovada, mesmo que isso signifique um custo inicial mais alto. Erro 3 – Ignorar regulamentos e normas de construção Os regulamentos e normas de construção existem por um motivo, para garantir a segurança e a qualidade das estruturas construídas. Ignorar essas diretrizes pode resultar em multas pesadas. Interrupção do projeto e, o mais importante, colocar em risco a segurança das pessoas que irão habitar ou frequentar o espaço construído. Certifique-se sempre de cumprir todas as regulamentações locais e nacionais durante o processo de construção. A gestão inadequada de resíduos de construção é um problema crescente em muitos projetos. Descartar entulhos de forma irresponsável não só é prejudicial para o meio ambiente, mas também pode resultar em problemas legais e financeiros. Implemente práticas sustentáveis de gerenciamento de resíduos desde o início do projeto, como a separação adequada de materiais. O que vocês acharam fazer, considerando AndPower, Que fierza, venha muito tempo e desafiabilidade de rica. USPJ APRICARDO A CIDADE NO BRASIL